A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Linda morena, maravilhosa Quero o teu sexy jeitinho de ser Linda morena, misteriosa Mexe comigo, vem-me dar prazer Quando me olhas assim, dessa maneira Sinto dentro de mim tanto calor Quero que seja assim a vida inteira Morinita, vem-me dar o teu amor Dança morena, canta morena Mantendo o ritmo do meu coração Dança morena, canta morena Fica comigo, dá-me a tua mão Ai, ai, ai Ai, vem morena, vem Ai, ai, ai Vem pra mim Dança morena Linda morena, quando te vejo Fico perdido nesse teu olhar Linda morena, eu te desejo O teu beijinho me faz delirar Quando me olhas assim, dessa maneira Sinto dentro de mim tanto calor Quero que seja assim a vida inteira Morinita, vem-me dar o teu amor Dança morena, canta morena Ai, ai Mantendo o ritmo do meu coração Dança morena, ai Canta morena, ai Fica comigo, dá-me a tua mão Ai, ai, ai Ai, vem morena, vem Ai, ai, ai Vai pra mim Dança morena, ai Dança morena, ai Canta morena, ai Matendo o ritmo do meu coração Dança morena, ai Canta morena, ai Fica comigo, dá-me a tua mão Ai, ai Ai, ai, ai Ai, vai morena, vai Ai, ai, ai Vai pra mim Ai, ai, ai Vai pra mim Muito obrigado, muito obrigado Tchau